Grandioso é isto, Senhor. Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Sua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a Tu, o lenho tão cruento E no Teu Filho afirmo a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso que Tu não vovastes Teu Filho amado, por amor de mim Meu coração que nele Tu ganhastes Transborda a paz de amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu